Os agentes do departamento de narcóticos conseguiram prender Sandro Pereira dos Santos. Ele estava em uma residência na rua Hidalva Fraga Moreira, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Porto Velho. Com ele foram encontrados cerca de 2 kg de cocaína. Nós vamos conversar aqui com o agente responsável por essa ação. Tudo isso aconteceu graças à denúncia por parte da população, não é isso mesmo? Então, a denúncia chegou aqui até o Denarque, nós fomos a campo e conseguimos identificar o Sandro como uma pessoa que estava atuando no tráfico entorpecente na área da zona leste. Chegamos até a residência dele e depois de acompanhamento vimos movimentações suspeitas, pessoas indo no local, lá na residência dele e também ele em atitude suspeita. Foi feita a abordagem quando ele estava saindo da residência dele, com ele foi encontrada uma porção de droga pesada em torno de 25 gramas. Entramos na residência dele e no interior da residência foi localizado todo esse material. Mais de 30 invólucros, porções pesando em torno de 25 gramas e também uma peça pesando 1,30 kg que ele não havia mexido ainda, que iria fazer ainda dar mais volume, aumentar a droga para depois fazer a comercialização. Então, foi dado a voz de prisão a ele, foi apreendido todo o material, algumas outras coisas, balanças de precisão, tudo que os traficantes usam no comércio de entorpecentes, apresentado aqui a autoridade policial. Lembrando que nessa época do ano, essas festas de finais de ano, aumenta também a comercialização de drogas, né? É, devido às festas de final de ano, as pessoas costumam tanto ingerir bebida alcoólica como entorpecentes, né, aumenta e os traficantes, percebendo isso, aumenta também a venda deles, né. Então, eles procuram investir mais ainda, mas a gente vai, na medida do possível, a gente vai trabalhando e tentando tirar de circulação esse pessoal que atua no comércio de drogas ilícita. Mais uma vez, ressaltar a importância da denúncia. Sim, né, o número aqui do DENAR aqui é o 32168818 à disposição, né, a qualquer momento, né, a pessoa não precisa se identificar, basta declinar aí a atuação, é um possível apelido ao nome do traficante que esteja atuando, que a equipe vai a campo e vai tentar aprender, né. Muito obrigada pelas informações e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Com a imagem de Eduardo Lima, a Larissa Malta para o Rondônia Urgente.